Tempo para na panela, e pra você que está pensando em fazer um peão Pegue seu bombojá de sua touca, porque faz 10 graus em São Paulo A lua cheia, larguei as lumbas do capão A cifra de norte, só Deus humilde, né não, né não, sacude Mulher e muito zumbi, de branco para todos os lados Fogado bom, ah, ah, ah Esse fruta de foder, dessa feira é onde enrolei, vou fazer o que? Nunca mudou, nem nunca mudará o jogo DJ Alberto, o cara é muito bravo Do céu no mesmo step, no lado sul do mapa, sempre ouvindo rap Pra ler garrafa, nas gombas da sul, eles me chamam brau Maldito vagabundo, mente criminal DJ Alberto, o cara é muito bravo Toma uma taça de champanhe, também pute Esparatinado, tuba e na puti-puti Fanático, pelo dramático, convivando Depósito de barba, quem tá certo é o Sagan É boy bom, é chinês, é australiano Fala feio, mora longe, não me chama de mano E aí, Scott? Ó no seu cara, é feio, seu sofrer, eu odeio todos vocês Vem guiar os rastrais, que eu vou de zigzawa Quero surman, seu relógio tá guerral a um ponto Se pá, dá pra catar, e pra quebrar de gastar Antes do galo cantar, um triplete pra coroa Que malandro quer, não só desfilar, de naipe no pé Vem caminhar, caiu, din-din, que seu pai Mas num rolê com nós, cê não vai Pode, beija, beija Não vai deixar, vai Acho que tão lula, só não vou Estresse, isso virá Le, le, la, be We gotta kill, ó DJ Alberto, o cara já é muito brabo Mas na quebrada, equilíbrio ecológico Quem destina estuda só do psicológico Ficou só fria de fumaça na mesa E cata favelada é o universo em crise E quem não quer brilhar, que não mostra que ninguém quer ser Boa de juvante de ninguém Quando os caras vão, no auge, se afundaram Por fama, e tá tirando dez de havaiana E quem não quer chegar? Ronda preta em banco de couro Esquerra caminhada, escrita em letras de ouro A mulher faz vida sexual e atraente A pede por da noite, livre e reluvente Ficou só fria e pua, é ó A gente vira, é ó Esquite na peça, é ó Oh, 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 oh Ficou só, é ó Esquite na peça, é ó Uma justiça, é ó Oh, 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 oh A ponte pra cá, a gente de tudo é uma escola Minha meta é dez, nove e meio, nem cola, meio, tô a ver Hum, e morre no meio, certo, nem sinto um tru O ditado é comum Ser humano, perfeito, não tem mesmo não Procurada, vivo, morta, perfeição Errar, humano, este, gregou, troiano Latir, tanto faz pra mim, filho de baliano Mas se tiver calor, que então no verão Cê quer dar um rolê no capão, daquele jeito Mas perde a linha fácil, veste a cara, puxa DJ Alberto, o cara é muito brabo Ah, 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 ah